Ei, você. Eu? Para pra pensar. Quem são as pessoas em que você mais confia? Porque confiança se constrói com atitudes. E principalmente, estando presente. Por isso, a Americanas está aí pra você. Estamos aí no seu bairro. Estamos aí no seu celular. Sempre que você precisar. Baixe o app. Estamos aí pra você. Vamos lá.